E agora eu vou fazer aqui uma solução, como manda aqui uma colher de sobremesa para 400 ml de água. Uma solução bem básica para poder fazer a esterilização aqui da mesa. Obrigado por assistir o vídeo. Hoje, como estamos em tempos de guerra contra o coronavírus, vamos ensinar para vocês a confecção de algumas máscaras. Eu aqui já fiz a medida, fiz aqui um vinco no TNT para que ele ficasse mais prático para mim, para eu cortar aqui com estilete, porque com a tesoura eu sou um pouco lento. E com estilete, olha aqui, depois que você fez o vinco... Bem, as medidas são 26 por 17, ok? Uma medida padrão que eu adotei para fazer as máscaras. Bem, agora eu vou mostrar para vocês os materiais para a confecção das máscaras. Vamos precisar aqui do Perfex, nosso velho amigo, tá? Ele aqui já está no corte. O TNT, tem dois quadrões aqui. O elástico, aquele elástico que a gente usa muito em dinheiro, tá? E aqui, as ferramentas necessárias, que são a régua, o lápis, o estilete, a tesoura, grampeador, agulha, linha e a pistola de cola, ok? Então, agora vamos dar início à confecção da máscara mais simples. Você pega aqui já o Perfex cortado, uma medida certa. Você vai fazer aqui três pregas, de mais ou menos um centímetro cada uma. Então, não necessariamente tem que ser exato. Se você quiser agora passar um ferro aqui, para te facilitar, para vincar, é interessante. E agora, nós vamos aqui fazer essa dobra, de mais ou menos de um a dois centímetros. E aqui você pode fazer também o vinco, se você quiser, lá no ferro de passar, que vai te facilitar. Vamos aqui pegar o elástico, passar aqui por dentro. E agora vamos grampear, ok? Vamos grampear aqui o Perfex. Tomando cuidado, para não grampear o elástico. Isso é importante. Vamos aqui. Dois. É importante grampear aqui nessas pregas, para que elas fiquem firmes. Como vocês estão vendo aí, esse lado já está pronto. Agora vamos para o outro lado. Ela basicamente é como se fosse essa máscara aqui. Só que essa aqui é um outro processo, ok? Então, ela está aqui. Vou aqui colocar para vocês. Vou tirar aqui o óculos, para facilitar. Aqui numa orelha. Na outra orelha. E aqui você ajusta. Olha aí, beleza. O que vocês acham? Beleza? Se vocês gostaram, dê um like aí. E agora nós vamos para outro tipo de máscara, ok? Um pouco mais elaborada. Vou fazer aqui o acabamento final da máscara que eu esqueci. Você pega a máscara, dobra ela aqui no meio, tá? Faz aqui um vinco. Aí você vem aqui, faz uma pence, né? Uma pencezinha. E você que vai grampear essa pence. Somente isso. Olha aqui, ó. Dá uma grampeada aqui. E outra grampeada aqui, ó. Prontinho. Olha lá o acabamento lá. Vou colocar para vocês que vai ficar igual a essa aqui. Está vendo aqui? Vocês vão ver a diferença agora. Coloquei. Olha aqui, está vendo aqui, ó. A diferença. Como é que fica mais confortável, inclusive. Se vocês quiserem dar um acabamento melhor, ou seja, se vocês quiserem eliminar os grampos que foram grampeados, você pega uma linha, se você tiver habilidade, uma agulha com linha, ok? E vocês aqui, mesmo com ela grampeada, vocês podem começar a costurar. Inclusive, essa máscara que eu estou com ela, vou mostrar para vocês, ela é costurada. Olha aqui. Está vendo aqui? Ela foi costurada a mão. Agora vou ensinar para vocês uma outra forma de fazer máscaras. Desta vez agora com TNT. E as medidas são as mesmas. 26 por 17 centímetros. E você aqui só vai usar o TNT e o elástico. E como ferramenta, você vai usar uma pistola de cola quente. Quem faz artesanal, tu conhece isso aqui. Então vamos lá. Aqui vai me facilitar, porque é quadriculado. Então você vai fazer aqui as pregas em cima do quadriculado. A medida aqui vai ser o quadriculado. Aqui você passa a mão para vincar, ok? Com muita calma, não precisa pressa. As três pregas. Aqui você vai mesmo com a mão, porque aqui não dá para passar. Dizem que se você colocar um pano em cima e o ferro não muito quente, você consegue fazer aqui essas pregas. Ok? Então vamos segurar aqui e aqui você vai dobrar agora da mesma forma que nós fizemos com o Perfex. Você faz aqui uma droga, dobra, ok? E aqui você vai começar a entrar em ação com a cola. Com a cola quente. Então, depois que as três pregas estiverem prontas, você vai virar para o outro lado, ok? Você virou, mantém algum peso aqui para te ajudar. Eu vou aqui virar para me facilitar aqui desse lado, que vai ficar mais fácil para eu começar a colagem. Então você vai começar a colar aqui as pregas, olha aqui, um pontinho de cola só, ok? Um aqui, foi. Olha lá, um pontinho, olha aqui. Aí tem aqui uma sombra da filmadora, da filmagem, mas olha só, olha aqui. Um pontinho aqui, ok? Junta, segura, que a cola aqui é muito rápida. E aqui no último aqui, mais um pontinho aqui, pouquinho a cola, pouquinho a cola. Olha lá, segurou. Então vocês veem que já está segura aqui a prega, as três pregas estão seguras. Agora vamos partir aqui para o outro lado. Então vocês viram que aí a prega já não sai mais, tá? As três pregas estão unidas aqui nas extremidades. E agora vamos colocar aqui o elástico. Vamos primeiro aqui fazer um vinco desse lado, ok? Aqui, fizemos aqui um vinco. Você faz firme aqui para vincar, segurando aqui para não rasgar, muito cuidado. E aqui agora você vai colocar o elástico. Colocou aqui o elástico, dobrou. Então você pode começar aqui pelas pregas, pela parte central. Um pouquinho de cola aqui. Segura. E agora você vai aqui na parte de baixo. Um pouquinho de cola aqui. Segura. Aqui no meio. Um pouquinho de cola aqui. Basta apertar o gatilho. Apertou o gatilho, sai a cola. Agora aqui vamos do outro lado. Na outra extremidade. Um pouquinho de cola. Apertou, colou. Aqui no meio. Vocês podem limpar aqui no prato, olha aqui. Para quem não sabe, limpar aqui o bico. Eu usei aqui um prato que aqui é fácil de retirar a sacola depois, tá? Então aqui mais um pontinho. Pressionou aqui com o dedo. Vai ficar um pouquinho de cola aqui, mas são fios. Você pode tirar. Aqui com a mão, sem problema nenhum. Então vocês veem que olha só que maravilha. Como é que ficou, tá? Agora vamos aqui do outro lado. Olha só gente, que maravilha de máscara, olha só. Que beleza. E agora, vamos dar aquele acabamento. Que eu esqueci de dar na outra, ok? Você vai dobrar aqui, ela no meio. Você dobra aqui a máscara no meio. E você aqui vai fazer uma pence, né? Como se fosse fazer uma pence em uma calça, em uma bermuda. Tem a costura, ela sabe. Olha aqui, uma pence. Você dobrou aqui. Já bota aqui um pouquinho de cola. Segura. Mais um pouquinho de cola aqui em cima. Pouquinha cola, pouquinho cola. E essa cola é muito boa. E olha que maravilha. Olha aí. Então você vê que ela vai ficar aqui. Sim, agora tem que fazer a colagem aqui do outro lado, né? Porque senão vai ficar esse bico. Então aqui você vai fazer essa colagem aqui do outro lado, né? Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. De cola. Fechou aqui. Olha aí que maravilha. E vou experimentar para vocês aqui essa máscara. Você vê que ela de imediato, ela fica perfeita, ok? Olha aqui. Olha aqui. Olha que maravilha. O que vocês acham? Aprovado ou não? Se vocês gostaram, dê um like no meu canal. Jefferson Taxista do Rio, de Janeiro. E se possível, inscreva-se no meu canal. Conto com vocês. Um grande abraço e até breve. E detalhe, não se esqueçam. Lavem sempre as mãos. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes se lembrarem. Ok? E juntos sairemos dessa. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Obrigada.